Meu amor, minha vida! Tudo bem? Vamos testar produtinhos de skincare hoje, amiga? Vamos! Produto que é lançamento de janeiro de 2021, gente. Nem chegou em dezembro ainda, já tô trazendo conteúdo de janeiro de 2021, porque esse canal está aqui mesmo. Já deixa o likezão do amor, você que gosta da bela rainha, se inscreve no canal também, porque virá muitos outros vídeos de lançamento aí da marca. Então se inscreve, fica por aqui, minha amiga linda. Você que tá conhecendo, você que quer conhecer, você que tá começando a testar os produtos, você que ama bela rainha, se inscreve, tá bom? Vamos começar isso daqui. O nosso produto de hoje vai ser esse Elisir. Eu tô falando errado, gente, eu tô falando Elisir. Elisir, assim que fala, talmante hidra 60, água de arroz da linha hidraderme, que a gente já testou aqui, sabonete, já testamos creme facial e eu amei. E aí a Vitória distribuidora, beijo, seus lindos da Vitória, me mandou esse Elisir, assim que fala, gente. Acho que é, né? Pra tá testando com vocês, que é tipo um serum, né? É um serum, ó. Eu só abri pra fazer foto, tá? Mas eu não usei ainda não. É um serum, olha só, naquela linha de arroz que eu sou apaixonada, principalmente sabonete, eu amei usar, vou até comprar outro. E eles mandaram agora o serum, então nós vamos tá testando ele, fazendo uma rotina aqui, tá bom? Como não tá na revista, eu vou ler o que tá escrito aqui atrás, tá? O que ele transmite, o modo de usar e tudo mais. Vamos lá. Um Elisir fortalecedor e calmante que trata a pele contra exposição diária, como poluição e mudanças de clima. Radicais livres, né? Ideal para acalmar irritações e vermelhidões, acelerando o processo de regeneração da pele. Fluído, leve e potente. Nossa, que legal, gente? Então é ótimo pra quem teria uma pele sensível, tipo a pele da Bia. A Bia que sempre tá aqui no canal, ela tá uma pele muito sensível, ela e a Ju, né? A irmã dela. Então acho que será que seria legal pra Bia também. Modo de usar? Aplicar no rosto qualquer hora do dia. Que legal, tô achando que é pra usar, tipo, tem um horário de rotina, mas não, você pode usar a qualquer hora. Pode usar antes da maquiagem, pode usar de dia, pode usar à noite. Muito legal. Bom, lavei o meu rosto, inclusive eu usei o sabonete de pipi. Não vou lá pegar pra vocês, peraí. Esse sabonete aqui que tá com a minha escovinha, porque eu amo lavar o rosto com ela. Ih, tá tudo molhado, ó. Deixa eu secar, peraí. Lavei o rosto com esse sabonete, que inclusive eu vim fazer um vídeo, eu vim com um vídeo, aliás, com a linha da Pipi New pra falar pra vocês sobre ela, porque é uma linha que me surpreendeu muito. Eu confesso pra vocês que é uma daquelas linhas que a gente passa o catálogo e nem dá ideia. Então, eu era assim, não vou mentir, eu era assim. Mas eu comprei esse sabonete, eu preciso muito falar sobre ele pra vocês. Enfim, tô testando. Lavei o rosto com ele e agora eu vou tonificar também com o tônico da Pipi New, que é esse daqui, olha onde já tá. Tô usando, minha amiga. Tô usando, amiga. Vou passar ele no rosto todo e depois nós vamos passar esse serumzinho. É um serum, não é, gente? Não seria um serum? Esse que a Vitória me mandou. Inclusive, quero mandar um beijão pro pessoal da Vitória Distribuidora, que são sempre uns amores comigo, gente. Ó, todas as informações da Vitória Distribuidora tá aqui embaixo, tá? Vocês que querem saber um pouquinho mais sobre essa distribuidora. Eles não trabalham só com a Belha Rainha, eles trabalham também com outros catálogos, com outras marcas. Então, eu vou deixar, vou deixar não, já tá aqui embaixo todas as informações, a porcentagem de vendas, de revenda. Aí vocês entram em contato com eles lá, caso vocês tenham nenhum interesse, tá? Eu sei que eles trabalham, enviam pra todo o Brasil os produtos. Então, só entrar em contato com eles. Ó, passei aqui o serum todinho, que é uma delícia também esse serum. Não vou falar muito, porque eu quero fazer o vídeo só com o Pipi New. E agora, vamos testar o nosso serumzinho. Passei o tônico, tá? Não é serum, o serum que eu ia passar agora. Gente, tô louca. Vamos passar o serum, vou chacoalhar aqui um pouquinho. Vou colocar um pouquinho, vou esperar secar esse tônico, que tá meio molhado ainda. Eu vou passar em todo o rosto, como se eu fosse na rotina normal, sabe? De manhã e à noite. Antes do creme facial que eu uso, né? Eu amo passar um serum antes. Então, vou tá usando ele agora nessa função. Vamos ver o cheirinho dele. Ele é grosso, olha, não é fino não, ele é grossinho. Ai, tem um cheiro da linha. Hum, que cheiro gostoso, suave. Tem um cheiro da linha. Ai, que delícia. Ó, vou colocar um tantinho. aqui. Tantinho aqui. Será que ele vai absorver bem na minha pele? Minha pele oleosa. Também por isso que eu gosto de serum. Porque minha pele é oleosa, né? Então dá certo, dá certo mais com serum. Ai, meu Deus, foi muito. Sim. Vou espalhar tudo isso daqui, embora coloquei muito. Claro que vocês podem substituir, tipo, se você coloca um serum, talvez você não precise colocar um creme por cima, sabe? Só se você quiser mesmo. Mas o serum, ele faz um trabalho sozinho, sabe? Sem precisar colocar o creme. É que eu gosto do, do, da rotina completa. Nossa, gente, absorveu super rápido. Super cheiroso ele. Super. O cheiro da linha mesmo. Que eu amo, né? Aquela linha de arroz. É maravilhosa essa linha de água de arroz. ó. Ai, que gostoso. O meu ser não tinha acabado, né? Aquele ser regenerador da Renovil, que eu também amo. Acabou. Aí a Vitória me mandou esse e eu vou substituí-lo. Olha, gente, já secou. Já secou a minha pele. Muito gostosa. Hum, coisa boa. Nossa, uma delícia, gente. Ele não fica grudento, sabe? Não fica. Eu vou continuar usando, né? E vou dando feedback pra vocês aqui e lá no Instagram. Mas eu amei, principalmente porque não fica grudando. Ele é cheirosinho, tem uma textura boa pra quem tem pele oleosa. Eu adorei. Agora, na hora dos olhos, eu vou colocar esse gel anti-inchaço também da Pipini. O Pipini hoje aqui tá comandando esse vídeo. Ó. Vou colocar um pouquinho assim. Vou espalhar. Isso aqui seria a minha rotina. Seria não, né? É. Minha rotina dia. Eu vou ter que sair já já. Então, eu vou tá fazendo... Tô cuidando da minha pele porque eu vou ter que fazer uma make. aqui. Eu também vou gravar pra vocês. Então, tem que cuidar bem da pele, né? Como vai maquiagem por cima aqui. Tem que cuidar. Enquanto aqui o serum vai fazendo... Eu coloquei o serum antes da área dos olhos. Por quê? Enquanto ele vai... É... A pele vai absorvendo pra receber outro creme por cima, né? Eu vou cuidando dessa parte dos olhos aqui. Aí, na hora que eu for colocar o creme, a pele já vai ter absorvido bem o serum. Entendeu? Então, é todo um processo, gente. Por isso que eu coloquei primeiro o serum e depois a área dos olhos. Primeiro o... Elisir. Elisir? Gente, será que eu tô falando errado? Eu vou até pesquisar no Google. Vou colocar aí pra vocês ouvirem. Elisir. Elisir. Coloca naquele... Coloca no fone de ouvido. No fone ele. Pra gente ouvir ela falando. Elisir. Ó. Tá absorvendo bem aqui. Elixir. 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 Deixa eu colocar aqui pras meninas ouvir. Mas não é... Não é inglês ele. É assim. Elixir. Elixir. Não, vou te colocar português, português. Elixir? É isso mesmo, gente? Elixir. É assim mesmo que fala? Elixir. Gente, Elixir. Pronto. O Google não mente, né? Vou colocar aqui agora o nosso creme tensor antidade da Renovil, que serve tanto pro dia quanto pra noite. E eu adoro esse creme aqui, então eu vou usar ele agora, nesse momento. Ó, vou colocar na tampa assim, ó. E vou pegar da tampa. Esse daqui pode usar tanto de dia quanto a noite, tá? E tem até fator solar, se eu não me engano. Ó. Tem um sinalzinho aqui de dia e de noite. Dia e noite, tá vendo? A lua, noite e o solzinho e o dia. Eu gosto dele também por isso. Ó. E é muito cheiroso esse creme. Gente do céu, que creme cheiroso, sério. Tem sordosidade. Tirar a velhice do meio da cara. Ó. Testa. Sempre pra cima, puxando, né? Nossas batidinhas. Elixir. 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 O do inglês é o melhor, que eu tô falando no americanizado. Olha que delícia! Terminamos, amiga, nossa rotina! Que hoje foi mais pra testar esse serum maravilhoso aqui, da Indra Dermy. É, tem calêndula, ó. Indra Dermy 360, água de arroz, calêndula. Que é aí pra deixar a pele descansada, né? Pra deixar a pele mais, mais calma também. Principalmente que tem a pele insensível, eu acho que vai gostar. Fica com vermelhidão, fácil, essas coisas. Eu acho que sua pele vai gostar bastante desse produtinho aqui. E aí, junto fizemos aqui o nosso... Nossa rotina dia. Mas é um serum que eu usaria também, qualquer hora do dia, já que ele promete essa calmaria, né? Esse negócio mais calmante. Embora eu não senti nada geladinho. Não, não senti. Eu senti só a pele mais... Eu não posso dizer leve, assim, sabe? Gostosa. Mas, assim, de geladinho, aquele efeito mais fresh, essas coisas de... Que a gente acha que é calmante, eu não senti, não. Mas eu vou continuar usando ele, tá? Porque ele aí também tem vários benefícios bons, né? Então eu vou continuar usando. Eu gostei também na textura. A textura não deixa minha pele grudenta. E eu dou muitos pontos positivos pra produtos que não deixa minha pele grudenta. Porque minha pele já é oleosa. Só que a grudenta fica pior ainda. Mas é esse o vídeo. Obrigada, Vitória Distribuidora, por esse lançamento que ainda há de vir em 2021. Mas muito obrigada. Eu vou continuar usando ele. Eu vou dando feedbacks aqui, lá no Instagram. Eu sempre me vicio com essas coisinhas, assim, de serum, né? Porque eu gosto muito de produtos de skincare. Então, obviamente, eu vou continuar usando porque é viciante essas coisas, né? Obrigada. E se vocês gostaram, deixa o likezão do amor, da sua rotina da manhã, testando produtinhos. Like do amor, se inscreve no canal, porque vão vir muitos outros vídeos da Abelha Rainha. Tem um playlist aqui da Abelha Rainha. Eu sempre venho com vídeos. Então, pra você poder conhecer melhor os produtos. Se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Vai no meu Instagram também, pra gente conversar por lá, tá? O link tá aqui embaixo do Instagram. E é isso. Beijão no coração cheiroso, maravilhoso da vida inteira. A gente se encontra amanhã, já demos juntos aqui novamente, tá? Te aguardo. Beijão e até lá.